Baby Rizato, esbanjando simpatia e elegância e sempre presente aqui nos melhores eventos do Ducila, né Baby? É, eu faço questão de prestigiado, ser uma pessoa corajosa, estar sempre com o pensamento na frente, dois, três anos na frente daquilo que a gente deseja e para mim é um prazer muito grande, sempre vir aqui. Bem, você participou dos shows daqui, né? Do casamento da Gracinha, do show do Emílio Santiago, agora vai ter outro show também do Juca, né? Você vai vir. É, já está vindo aí o Diogo Nogueira. Ó, vamos sambar de novo? Então vamos lá. Então está vindo aí também para os 40 anos de nosso encontro, enfim, a cidade... A vida é uma festa, né? Olha, e a gente, quem sabe, não participe em relação ao mobiliário, que agora é o Ducila Decore, né? Essa grande novidade, uma coisa inovadora na cidade de Manaus. Esses móveis que vocês estão acompanhando agora, maravilhosos, que fazem toda a diferença na hora de um evento se tornar fino. Eu botei aqui no lounge quando eu entrei, eu vi umas peças muito bonitas, de muito bom gosto, né? É, agora é aluguel. Agora você também pode ter isso na sua festa. Então, outra novidade de novo, dona Ducila pioneira nesse ramo aqui em Manaus. É danada, né? É danadinha. Quando a gente pensa, ela já está lá na frente, já executou. É, quando a gente vai com trigo, ela já volta com bolo. Ela já volta completamente. E o bolo gostoso. Ah, isso é muito importante, né? Falando em bolo gostoso, a gente está falando também que essa noite também é uma noite de degustação do coquetel by Marcelo Sampaio, né? É, eu agora, o que eu achei incrível nesse chefe é que ele está se utilizando das nossas frutas, das nossas coisas, porque de repente você pode misturar, como eu acabei de comer, uma coisinha com salmão e pupunha. Olha, e o sabor? Entendeu? Delicioso. A gente que está aqui, desse lado, não tem noção das nossas frutas, como elas são saborosas. Você já imaginou uma pupunha com café? Casa bem. Uma pupunha com uma manteiguinha, casamento perfeito. Muito perfeito. Mas pupunha com salmão, eu te garanto, é uma delícia. Olha só, então vocês vão ficar com umas imagens desse coquetel maravilhoso com água na boca. Vamos deixar ele com água na boca, né, baby? Água na boca. Agora dá uma olhada para ela, hein? Dá uma olhada para o decote. Vê se não dá água na boca, hein? Vê. Meu Deus, vou dormir no sofá hoje, baby. Você é muito bonita. Obrigada, baby. Boa noite para vocês de casa. Este é o programa do Cílio em Revista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto